Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A televisão é aquele negócio que está lá e você compra e acabou Mas, se a gente amplia e volta um pouco no tempo e na etimologia A televisão é essa imagem que está em mais de um lugar Ela permite que as pessoas vejam a mesma coisa ao mesmo tempo Ela é uma nova unidade de tempo para a pulsão escópica da humanidade Porque ela passou a conter o registro dos acontecimentos A marcar o fluxo dos acontecimentos A televisão trouxe para a comunicação ao vivo Ou para aquele tipo de comunicação que já existia no rádio Uma amplitude que era difícil de se imaginar na época Ampliando a arena em que a história acontecia Então, ela passou a abarcar todos os eventos importantes Os eventos que trariam consequências depois Passou a abarcar a história ao vivo A ponto de a gente dizer que, se alguma coisa não acontecia na televisão Essa coisa não tinha acontecido de verdade Então, a televisão, assim, vira uma instância Em que o entretenimento tem lugar Em que a cultura tem lugar A notícia, o jornal, a comunicação entre as pessoas Com a vinda da chamada interatividade Essa visão à distância cobre tudo E isso tudo é televisão Serve para a gente que nunca viu televisão Trabalhar na televisão, por exemplo Serve para que a humanidade experimente a ilusão De que não existe nada entre ela e o que está acontecendo Serve para a construção dessa imensa ilusão De janela para o mundo A televisão é uma indústria É, ao mesmo tempo, espessa e transparente Compacta e invisível Ela serve para unificar os tempos Que no nosso tempo tem muitos níveis Que nós estamos numa civilização que fez conviver O tempo cíclico da agricultura Existem comunidades humanas Aprisionadas a esse tempo cíclico Com o tempo volátil e ultraveloz Do capital e da especulação financeira E ao mesmo tempo do espetáculo Dentro da distância entre um e outro Há vários tipos de temporalidade E na televisão Elas todas se combinam de uma maneira caótica Aparentemente ordenada Então a televisão serve para isso Para dar a sensação de que há uma unidade Em tempos irreconciliáveis Para dar a sensação de que há um monstro Para dar a sensação de que há um monstro E até a sensação de que há um monstro E na televisão